Glória, muito bem meus amados irmãos do canal Orismal Leonel Oficial, viu, aqui ó, pra vocês se conhecerem sei que não é aqui do nordeste do Brasil do Patiguá aqui uma cocada aí, que cocada grande é essa? uma cocada caseira, né, que a nossa irmã fez, mas o esposo coco, né, cuida aqui do pé mesmo, local tem mais ingredientes de que? açúcar, leite condensado leite em pó, aí é forte o Brasil, aí é tamanho aí, daqui é pra depois de um almoço aqui o nosso irmão, tá aqui, já tá comendo aí, viu aqui a irmã Nilson, a sua irmã, minha filha já, a irmã Betta e a dona Tica tá ali minha neta aí, meu tesouro, duas, chega duas, comer cocada depois vamos degustar, depois do almoço vamos comer vamos comer